A participação ativa na política é para Renata Veríssimo uma paixão, assumindo sempre com um sorriso todos os desafios. Mulher de consensos e de uma energia ímpar, dedica-se ao partido com toda a garra e determinação que lhe é reconhecida. Distinguiu-se sempre, mas em especial nos últimos anos, pelo impulso que trouxe ao Departamento Federativo das Mulheres Socialistas do Baixo Alentejo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Renata teve a capacidade de envolver tudo e todos na luta pela igualdade de género. Tornou-se uma referência pela sua fibra, sendo um exemplo para todos. Esteve sempre presente, dando o seu apoio às lutas do Partido Socialista em todos os concelhos, em todas as freguesias. Até já, Renata!